Olá amigos, companheiros de Araguaiana, estamos aqui hoje visitando a nossa orla, já está praticamente 80% executado. Isso aqui vai ser um presente que a gente vai entregar a vocês, araguaianenses, no dia do aniversário da nossa cidade. Com certeza vamos estar entregando essa belíssima obra, onde vai estar atendendo melhor o turista, que vai vir, vai ter aqui uma estrutura para ser atendido, o cidadão araguaianense, vai ter aqui um lugar para se divertir, vai ter uma academia montada, pessoal, vai estar montando um parquinho aqui para as crianças. Então ali as quadras de areia, as três quadras já estão todas alambradas com areia, a iluminação, os vestiários já estão prontos. Ali o quiosso já está pronto também, o outro que a prefeitura está executando, está ficando pronto. Então pessoal, paciência e calma, que esse presente do aniversário de Araguaiana vai ser entregue. E com certeza, essa localização aqui, esse local, que vocês lembram que era antes, e o que é isso aqui hoje, vai ser um ponto de atração para a família e para o povo de Araguaiana. Está passando seu final de semana, o pessoal está fazendo sua caminhada, praticando seu esporte. Isso é trabalhar para o povo. Eu penso no povo de Araguaiana. Sou araguaianense, nasci aqui, tenho compromisso com essa cidade, tenho compromisso com esse povo. Vou trabalhar até o último dia da minha gestão e mostrar para esse povo que a Araguaiana precisa de trabalho. E esse trabalho aqui não para. Conte com o Getúlio. Falou pessoal, vamos trabalhando e vamos mostrando. Trabalhando e mostrando onde está sendo aplicado o recurso de Araguaiana. Começamos as aulas agora no dia 5 de fevereiro, as aulas da rede municipal, juntamente com a rede estadual. E quero aqui, nesse momento, parabenizar a equipe de educação do município de Araguaiana. Em especial, os professores de Araguaiana. Nosso município foi avaliado agora entre os 19 da regional. Nosso município ficou em primeiro lugar, onde alcançou 100% na área de língua portuguesa e 98% na área de matemática. Então, professores, vocês, faz a diferença no município de Araguaiana, formando um cidadão capaz de estar amanhã representando o município dessa forma que nós estamos passando aqui. Então, para vocês, professores, secretários, coordenadores, meus parabéns. Vamos continuar trabalhando para a educação 100%, atendendo com qualidade e ensinamento para o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, formando um cidadão do bem.